Tchau e boa noite, meu querido amigo aí, Carlos do Artesanato! Carlos do... Artesanato! É, esse é um salve da galera do box aí, passando pra te agradecer, né, a doação que você fez aí a gente, e pode ter certeza que todos nós somos juntos, grátis. A quem? Carlos do Artesanato! Valeu, assinamos você aí, irmão! Vamos juntos!